Postos de combustíveis são uma parada certa para qualquer motorista. Sendo assim, você precisa usar a tecnologia a favor do seu posto para se destacar. É por isso que está na hora de você adquirir um painel de LED aqui, no Mundo de LED, como este painel, 4 metros por 1 metro P5. Ou este painel, 3 metros por 1 metro P10. Os painéis também possuem a opção de serem dispostos verticalmente, para melhor se adaptar à sua necessidade.